Amigos da embolada, que adoram a poesia e a embolada de pouco, vamos lá no poeta Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba, João Pessoa é Paraíba e Fortaleza é Ceará Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba, João Pessoa é Paraíba, Fortaleza é Ceará Paraná, Paraná, Vamos cantar embolada, vamos seguir um pouquinho, vamos cantar mais um verso para seguir direitinho E eu vou ver se bigode vai seguir no meu caminho, vamos entrar no caminho, no coco da embolada É bigode e alça branca, você é meu camarada, vamos tocar no pandeiro e hoje aqui não falta nada Hoje aqui não falta nada, é cantoria decente, você bate no pandeiro que eu vou forçando a mente Cantando o verso de coco para o povo estar presente Eu também estou contente, você vai do mesmo jeito Eu sou bigode da terra e estou muito satisfeito Eu quero bater pandeiro e você vai do mesmo jeito Você vai do mesmo jeito, eu quero bater pandeiro O meu nome é asa branca, repetista, brasileiro Que eu tenho sabedoria, só está faltando dinheiro Você é um companheiro, eu sou bigode também Você folga aí seu lado que eu passo meu desenho Eu me livre de eu botar, defeito aonde não tem Defeito aonde não tenha, pois eu também não boco Você é o meu amigo, que eu vou lhe dar um voto Pra falar de Nossa Senhora, a santa cantora é voto Eu sou teu fuleu que noto na cultura brasileira Você é o meu amigo, não queira fazer carreira Eu sou bigode que canto, entrando em qualquer maneira Entrando em qualquer maneira, é poeta embolador Esse bigode da terra, amigo que tem valor Saiu de Campina Grande, grande parceiro com o pandor Que você é um doutor e eu passo do mesmo jeito Eu canto pouco contigo, eu tô muito satisfeito Eu canto com você cantando e a gente canta dele Pois você tá satisfeito, vou cantar especial Mandando o meu improviso nesse parque florestal Que é pro condão de condor, ele no seu canal Ele também é legal, é meu poeta condor Onde vai o outro vem, é poeta cantador E eu canto o verso também, ele era, eu seria, eu sou Você seria, eu sou, ah pois você não é Eu vou dizer camarada, meu repentinão de fé Pode cantar embolado, só não pide no meu pé A gente quer botar fé, cantando um pouco em selinha Você é o meu parceiro, eu sou seu camaradinha Com você ao meu lado, eu canto a tarde todinha Eu canto a tarde todinha, ao lado do amigo Que canta o verso também, canto no verso eu consigo Você cantando ao meu lado, nós dois não sigo Você é o meu amigo, eu sou o seu camarada Eu quero é cantar repente no pouco da embolada Você vai, eu também volto e atuado é sagrado Eu vou cantar embolada, que você é uma fera Contou é outro conquista, que já vem de uma era E cantar pouco não é fácil, como eu pensava que era Eu vou entrar na papeira, amigo camaradinha Vou botar pras patulinhas, pra gente dois embolar Nós vamos camaradinha em patulinha de novo Cantando o verso pra povo que gosta do embolar Você ia cantar de novo, você canta, eu também canto E o meu carro é o meu instante, tá certo pra combinar Você sentou, eu levanto, quando eu levanto tu senta Vamos cantar se arrebenta, que a rima tem que entrar Bote pra cento e oitenta, deixa eu chorar o pneu E você cantando, mas eu é a coisa melhor que já Eu vou cantar no tomeu, como o meu verso é amigo Vamos cantar no piripa, veio continuar Você é o meu amigo, no corpo da marizinha Leite mata, leite cria, leite faz menina andar Já é quase meio, o dia que o sol está no céu E o meu repito fiel, pra você eu vou mandar A caneta e o papel, e o caneta e a caneta A gente na violeta, no remédio de botão É o branco, é a preta, é a preta, é o branco Vamos cantar que eu garanto que o verso tem que mandar No chinelo, no tamanco, no tamanco e no chinelo Eu não vou perder de zero, dois mil livres de obrigada Eu vou entrar no duelo para cantar com bigode Que a gente se escorde hoje de tanto cantar Na toada, no bigode, no bigode, na toada Com homem que não há nada, que volta vai ver no mar Eu vou pegar na toada, na suor, já cantoria Pra pegar sabedoria, tudo que dois precisar Dita aí, é cantoria, que a gente bate o pandeiro Viajando o mundo inteiro, é a coisa melhor que há O contor, meu companheiro, ele saiu, tá sentado O amigo que tem agado, já foi ex-tratulado Você é bem animado, asa branca, canta bem Você cantando também, comigo vai palestrar Olha, você canta bem, aqui eu não canto nada Que essa rima de embolada é difícil de pegar A noite e a madrugada, a madrugada e a noite No pandeiro, no açoite, em tudo que procurar No pandeiro, no açoite, na noite e na madrugada Vamos lá, meu camarada, que agora eu quero é cantar No gado, na vaquejada, na vaquejada E no gado, eu não tô acabado quando eu começo a embolar Cantando o resto a seu lado, eu hoje sinto contente Que a cantoria da gente não pode continuar Na toada, no repente, a gente vai bem certinho Na entrada, no caminho, no carro de passear Olha, eu tenho carinho por amigo, cidadão Meu irmão de profissão, que eu vou lhe considerar Você é um cidadão, você canta, também canta Você garanta, eu garanto, segura o corpo e destar Pode mandar que eu garanto, pegar na minha pisada Que meu corpo de embolada, você hoje vai pegar Hoje aqui não paga nada, batendo no meu pandeiro Asa branca, companheiro, tiro em primeiro lugar Ô bigode, companheiro, você é conquistanato E um poeta exato, que eu quero elogiar Com você não tem boato, você canta muito bem Maior de que Deus ninguém, maior de que Deus não dá É isso daí também, eu vou dizer a verdade Sua personalidade me fez eu lhe admirar Trazendo felicidade pra eu cantar com você Que isso aqui é meu dever, que eu só nasci pra cantar Eu nasci para crescer e você pra crescer também Oi que você canta bem, verdade eu quero é falar Que a natureza tem pouco rima embolada Cantar pros meus camaradas é a coisa melhor que há Vamos cantar embolada para cantar Que certeza nosso verso tem grandeza chegando em qualquer lugar Isso daqui é a beleza do coco da marizinha Noite é melhor do que dia pra quem gosta de andar Vamos cantar cantoria que o nosso é assunto Quer responder eu pergunto uma coisa pode perguntar No cachorro e no deputo, no deputo e no cachorro Com meu pandeiro na mão e eu gosto de palestrar É isso aí meu irmão, vamos bater no pandeiro O bigode, meu companheiro, hoje nós tem que arrochar Você é um companheiro, você diga, eu também digo Cantando pros meus amigos é a coisa melhor que há Você não me liga, eu não liga, eu nem ligo, nem tô ligando Hoje nós dois tá cantando pra nosso verso mandar Você vai me acompanhando e eu parto do mesmo jeito Com homem quando é direito, eu gosto de respeitar É isso aí meu amigo, eu também tenho no Brasil Hoje eu lhe dou ele rio quando o homem precisar Eu lhe dou a nota mil, você merece também Eu vou pintar o desenho da cultura popular Você canta muito bem e eu lhe digo companheiro Porque eu sou verdadeiro e eu não podia cantar Na tacada, no pandeiro, no pandeiro e na tacada Eu não vim fazer zoada, eu vim aqui pra cantar Meu pouco de embolada, vou cantar pra o mundo todo Cantando hoje eu misturo no verso e no espajá Eu quero falar no gobo, numa zona pescaria Eu quero ter poesia, de repente pra mostrar Tu fala na pescaria, porque o povo admira Eu falo no peixe a caída que tá no fundo do mar Eu não gosto de mentira, eu gosto de falar a verdade Andar em toda cidade que o Pernambuco ar Sua personalidade é grande, pessoa boa Tô na beira da lagoa, cantando pra lentejar Tem Campinas, João Pessoa, tem João Pessoa em Campinas Tem João Pessoa em Campinas, tem Campinas em João Pessoa Pois vocês são gente boa, que vem das bandas de lá Pernambuco é lagoa, é lagoa e Pernambuco Já tô ficando matuto de tanto bater canzá Eu sou da terra de louco, Pernambuco é minha terra Hoje aqui ninguém não erra na nossa rima é cantar Eu sou bigode da serra, asa branca, passarinho Vou andar no meu caminho e você vai me acompanhar Eu vou cantar direitinho, cantando o verso a seu lado Que eu sinto um lenço girado depois que eu lhe acompanhar Eu também canto rimado, você vai rimar também Que depende quem não tem, dois milímetros eu vou dar Você canta muito bem, eu digo e tenho certeza Que seu verso tem canteza chegando em qualquer lugar Você tem toda beleza, você é amigo também Você é capaz de bem, que nasceu pra embolar Mas você canta também, o seu verso é de primeira É igual a lavandeira quando começa a rimar Isso aqui é a primeira, eu vou dar uma parada Amigo, meu camarada, depois eu volto a cantar